O Executivo Municipal de Pato Branco apresentou ontem em audiência pública na Câmara de Vereadores os números de receita e despesas referente ao segundo quadrimestre. Os dados apresentados pela Administração Municipal mostra que a arrecadação foi de R$ 128,116 milhões e a despesa foi de R$ 131,720 milhões. Um déficit, portanto, de R$ 3,604 milhões. O secretário executivo da Prefeitura analisa esses números. O Pato Branco tem uma situação, em termos orçamentários, de uma certa forma privilegiada. É um município que tem uma economia forte, uma economia que, de há muito, vem se construindo. E, mesmo em função da pandemia, ela não se ressentiu tanto, certo? E isso se reflete nas arrecadações que o município ofere, através dos impostos e dos repasses federais, dos repasses estaduais. Então, nesse quesito, o Executivo, em Pato Branco, tem uma certa tranquilidade de trabalhar. O secretário ressalta que os gastos realizados pelas secretarias são em prol da sociedade. Todas as secretarias trabalham, em função do orçamento que eles dispõem, para melhorar o serviço público, melhorar as ofertas que essas secretarias precisam fazer para a população. Essa é a obrigação do trabalho do Executivo, devolver para a sociedade aquilo que a sociedade arrecada em impostos. Existe uma possibilidade de reajuste salarial de 30% para os professores no próximo ano. Uma determinação que deverá ser federal. O secretário conta que sempre preocupa essas obrigações, embora ainda não esteja nada definido. Ainda é uma especulação, ainda é um zoom, 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 não se sabe, quase os desobramentos. Mas eu acredito que, como é que é, tudo tem solução.